Olá a todos, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Inês, se não me esqueces de me deixar aqui em baixo que estás subscrito ao canal para que não percas nenhum vídeo meu. E aproveito e deixo desde já em baixo o teu gosto, porque isso é super importante para mim. Então hoje, como vocês podem ver, estou num ambiente diferente. Quem viu o meu vídeo da rotina da minha já conhece este ambiente, quem não, vai ficar o que dizer agora. Mas depois desse vídeo vocês pediram-me muito para gravar a minha rotina da noite, portanto, é isso que eu vou fazer hoje. E disclaimer, este quarto não é meu, o quarto bem, e isso também não é o meu, porque a minha casa tem dois andares, o meu quarto fica muito alto e a luz lá é péssima, tipo, seja que a altura do dia for, porque bato muito direito. Portanto, eu prefiro gravar cá em baixo, que é para me dar andar com as luzes, porque elas depois não cabem para se ter boas frames. Portanto, whatever, colaborem comigo nisso. Mas a rotina vai ser aquilo que eu faço. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Então a primeira coisa que eu faço quando chego a casa, acho que é igual a toda a gente, não é? Pôs as minhas tralhas, tiro o meu calçado para calçar uns chinelos e ficar mais confortável. Depois disso, como passei a tarde mais afastada do meu trabalho, eu acabo por pegar no computador e ver um bocadinho o que é que está a acontecer. Veja os comentários no blog, se os posts estão em dia. Responda aos comentários. E depois também continue a edições que estão pendentes, porque o YouTube tem de andar sempre para editar, porque a edição demora algum tempo e estou à frente sempre aos pouquinhos. Depois de já ter adiantado algum trabalho, muitas vezes começa-me a dar fome, e portanto, normalmente eu vou buscar um snack leve, porque ainda falta algum tempo para a hora de jantar, mas também não falta assim tanto tempo. Portanto, neste caso, eu estou aqui a comer estes Krispies da Prozis, que têm um bocadinho de chocolate, são ótimos mesmo, eu adoro, e não enchem demasiado, portanto, vou fazer isso. E depois, enquanto como, começo a responder nas redes sociais, mas no Instagram ou assim, ver o que é que se passa por lá, responder a mensagens, responder a comentários, fazer gostos, essas coisas todas. Quando acabo de comer, já vou para a secretária e vou ver a minha agenda, porque eu tenho de andar sempre a ver os trabalhos de maquilhagem para responder depois aos orçamentos e ver se tenho disponibilidades de data. Portanto, normalmente, todos os dias ao fim do dia, eu a ver as mensagens que me enviaram, ver a agenda, apontar aquilo que tenho para apontar e, pronto, organizar a minha vida na área da maquilhagem, basicamente. Quando termino de fazer isso, normalmente, eu gosto de já estar confortável para a hora de jantar, portanto, eu vou tomar um banho, visto o pijama e começo a fazer a minha rotina de noite. A primeira coisa que eu faço é retirar a minha maquilhagem e uso uma água micelar bifásica. Começo a tirar o excesso com um algodão e, a seguir, molho o rosto para usar este bálsamo desmaquilhante da Clinique que ajuda a limpar mesmo a fundo da pele. E ainda acabo por limpar melhor e esfoliar com esta escova aqui elétrica que eu acho que é da Oriflame. Já tem algum tempo, desculpem, já não me lembro. E depois volto, então, a lavar o rosto com água e a secar a pele. Depois, para terminar a parte da limpeza uso um bocadinho de tónico num disco de algodão isto vai ajudar a retirar qualquer coisinha que ainda tenha ficado na pele e também ajuda a fechar os poros e a pele a seguir absorve melhor o creme portanto, passo sempre um bocadinho. E por fim, aplico, então, o meu creme tenho utilizado este aqui da Bioderm e aplico um bocadinho por todo o rosto. E em seguida já fica na hora de jantar portanto, eu vou jantar e só depois é que volto, então, para terminar a minha rotina de beleza cuidado, não sei. E quando regresso, a primeira coisa que eu faço é lavar os dentes. Eu adoro esta escova elétrica da Prozis ela tem vários programas é muito, muito fixe mesmo. E depois de lavar os dentes ponho um bocadinho de bálsamo labial e a seguir a isso vou cuidar do meu cabelo solto penteio, ponho um bocadinho de óleo nas pontas vocês sabem que eu tenho uma texas e portanto, isto ajuda no dia a se eu acordar com o cabelo um bocadinho mais saudável. E a seguir a isso, então é hora de eu ir para a cama. Ou então deitar-me é óbvio que eu não adorme-se logo fico um bocadinho a ver vídeos no YouTube e assim até eu adormecer e pronto pessoal é então esta a minha rotina de noite eu espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueçam de deixar aí o vosso gosto comentem aqui em baixo a dizer como é que é a vossa rotina se é parecida com a minha e vemo-nos no próximo vídeo. E aí